O Sr. Rodrigo! Eu espero que o The Boys me traga muita felicidade e amor. Tenho-vos a dizer que deixei o Rodrigo e ele não estava nada nervoso. Vocês estão mais do que ele. Sem dúvida. Vamos confiar. Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu dano Saudades me vai matar Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades da manhã Volto-me doido a chorar E venho à noite Esqueiro pelo vosso olhar Sinto a vossa presença Me fazem acreditar connected Ele sabe que é verdade Eu gosto de ti Ele sabe que é verdade Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu não sinto que é verdade Que alegre Fernando Fernando Eu adoro o Fernando Ah, pelo carmão Eu acho que vou Eu acho que vou Eu acho que vou Ai, ai, ai Ai, eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Ai, eu gosto de ti 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 Obrigado.